E devolver um presente guardado há 51 anos. Um regalo que ganhou do pernambucano Ayrton Correia de Arruda, o manga. Para quem não sabe quem foi ele, a fera se apresenta. Eu comecei de pequeno, comecei no esporte clube de Recife. Foi a primeira vez que Reinaldo viu o goleiro dos dedos tortos em ação. São todos quebrados, são coisas da profissão, não? Era ele e mais dez. Nós ouvíamos o locutor que estava narrando o jogo pela rádio local na época, falar que devíamos ter de comprar dois ingressos. Um para ver o manga, que era um espetáculo à parte, e o outro para assistir o jogo. Rústico e ao mesmo tempo espetacular, manga foi celebridade no Uruguai. Talvez ele fosse mais conhecido que o presidente da República do Uruguai na época. Ele era famosíssimo. Vocês não têm noção quem era o manga em Montevideo. Ele não podia andar na rua. Quando ele saiu do estádio para nos receber na Tribuna América... De lá para cá, muita coisa mudou na vida de manga. Voltou para o Brasil conquistando o bicampeonato nacional com o internacional, brilhando também no Coritiba, Grêmio, Operário e, por fim, ganhando dois títulos equatorianos com o Barcelona de Guayaquil. Por lá, manga se fixou por 40 anos, até se encontrar em 9 de março de 2020 com a reportagem dos canais ESPN. Podia encerrar minha vida ou em Porto Alegre, ou em Rio, não sei. Esperando a chegada de Rio e esperando a ajuda para seguir vivendo. Ao lado de Cecília, manga foi repatriado pela reportagem e pelo ator Estepan Nercessianto, que fez o convite inédito para um ex-atleta viver no retiro. Se vocês toparem e ficarem aqui, vocês serão o primeiro jogador de futebol, o ex-jogador de futebol, que vai morar aqui conosco, onde moram jornalistas, músicos, atores, diretores, artistas plásticos, tem todos. E agora você vai abrir essa coleção da nós, viu, manga? No documentário A Última Cartada de Manga, acompanhamos todos os passos dessa ação transformadora na vida do ídolo de tantas nações. Já são dois anos e meio vivendo no Brasil. E nessa reta final da vida, manga luta, mais uma vez, contra um câncer de próstata. Filho, você gasta muito. Você gasta muito. Por isso, estou me ajudando agora. Previ um senhor, fiz uma bióxia. Para daí ver se eles podem dar os remédios. Porque é muito caro. Porque cada dia ele está mais magro. Cada dia ele está mais magrinho. Manga nega a enfermidade e se esforça para contar histórias do futebol. Você pode parar? Você pode parar? Pode, claro, pode. Não estou passando bem. Hã? Fica tranquilo. Não estou passando bem. Manga precisa tomar remédios caros para aliviar as fortes dores. E aí, rapaz. E aí, manga. Que satisfação em vê-lo. Muito obrigado. E aí, meu amigo. Manga, essa turma não tem noção quem era você lá no Uruguai. 51 anos eu guardei essa camisa. Com a camisa da gratidão, manga espera arrecadar 3 mil dólares. Pouco mais de 15 mil reais. O advogado e fã Rafael Bastos assumiu a missão de negociar não só a camisa, como também a marca manga com os times onde o ídolo passou. Eu acho que ela significa muito mais do que o futebol, muito mais do que ela está envolvida. A quantidade de anos, 51 anos, mas sim esse ato de amizade. Então, um colecionador do Uruguai fez uma oferta por essa camisa. É até interessante que se alguém que estiver vendo a gente, tiver uma relíquia histórica do manga, o exemplo do seu Reinaldo está aí. Se tiver uma camisa do Botafogo, antiga do manga, do internacional, do Grêmio. E todas as torcidas, cara. Eu acho que agora não cabe ao Botafogo só, não cabe só ao nacional, não cabe só ao internacional. Eu acho que são várias torcidas e um canto só, em prol do manga. Nessa entrega pelo ídolo, Rafael também conta com o apoio de outros anjos da guarda, como João, Kelly e Ícaro, que abraçaram o casal, inclusive bancando o matrimônio deles no Brasil para que Cecília pudesse ter direito à aposentadoria. Eu ganho o carinho da Cecília, eu ganho o carinho do manga. Eu ganho ficar um pouco emocionado com tudo que a gente está fazendo. Espero que o meu filho reconheça isso. Esse é o meu prêmio, eu acho. Ele reconheceu. O Rafael fez alguma coisa por um ídolo que estava precisando do time dele, do Botafogo. E para mim, isso basta, cara. Mas não é apenas o fantástico goleiro da seleção brasileira da Copa de 1966 que passa por dificuldades. O retiro dos artistas, onde residem outros 50 moradores, também não anda bem com a saúde financeira. Nós ganhamos a Penharol e saímos sem roupa, pelo meio da cancha. Ali só com caçomzinhos e barro. A gente pedia uma camisa, 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 camisa. E caiu para ele uma alegria, porque aguardou com 51 anos. Manga, é um espetáculo apagado.